Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas E vim reconhecer, não merecia estar aqui Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos Gente que escutou esse chamado e aceitou E é tão bom saber que há lugar aqui A graça nos chamou, a mesa do Senhor Há lugar na casa, há perdão na casa Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai Há esperança na casa, recomeço na casa Reunidos nele, o nosso encontro é casa de Deus Pai Sua palavra curou a nossa alma O ferro nos amou, a solidão nos resgatou E é tão bom saber que há lugar aqui A graça nos chamou, a mesa do Senhor Há lugar na casa, há perdão na casa Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai Há esperança na casa, recomeço na casa Reunidos nele, o nosso encontro é casa de Deus Pai Há lugar na casa, há perdão na casa Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai Há esperança na casa, recomeço na casa Reunidos nele, o nosso encontro é casa de Deus Pai Venham todos os cansados, venham sobrecarregados Há lugar na casa, há lugar na casa Venham todos os feridos, venham todos os perdidos Venham todos os perdidos, 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 venham todos os perdidos Há lugar na casa, há lugar na casa Venham todos os cansados, venham sobrecarregados Há lugar na casa, há lugar na casa Do meu Pai